Oi, oi, gente! Tudo bom? Eu sei que parece que eu sumi daqui e que eu me esqueci desse lugar aqui. Mas é que nas últimas semanas aconteceram algumas coisas que mudou a minha rotina. Mas eu não me esqueci daqui e por isso que eu estou aqui pra gravar um vídeo. E dessa vez, pela primeira vez, é um vídeo de música autoral. Eu vim aqui gravar pra vocês uma música autoral minha. Se é autoral, é minha, né? E essa música eu gravei no ano passado. E foi, na verdade, uma oração transformada em música. E é isso. Eu não tenho muita coisa pra falar. Eu espero que vocês gostem e que sejam abençoados com essa canção. Eu não quero mais a religiosidade em mim Que me faz fazer as coisas Por obrigação, com medo da repreensão Sem amor nesse meu coração Eu não quero mais os aplausos e distrações Que me causam a desilusão E que me afastam do seu coração Tira de mim toda essa vaidade Tira de mim a hipocrisia Tira de mim a religiosidade Já me cansei de teologia Tira de mim toda essa vaidade Tira de mim a hipocrisia Tira de mim a religiosidade Já me cansei de teologia Eu quero ter o teu coração Eu já me cansei de tentar mentira Quebra o meu eu E me afaz de novo Tira de mim toda essa fantasia Tira de mim toda essa vaidade Eu já me cansei de tentar mentira Eu já me cansei de tentar mentira Quebra o meu eu E me afaz de novo Coloca em mim a tua alegria Tira de mim toda essa vaidade Tira de mim toda essa vaidade Tira de mim a hipocrisia Tira de mim toda essa vaidade 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 Tira de mim a hipocrisia Tira de mim a hipocrisia O teu coração Eu já me cansei De tentar me tirar Quebra o meu eu E me refaz de novo Tirar de mim Toda essa fantasia Eu quero ter O teu coração Eu já me cansei De tentar me tirar Quebra o meu eu E me refaz de novo Coloca em mim Tua alegria